Gente, seguinte, voltamos de volta no Amor at Core e galera, joguei em off, véi, joguei em off, confesso, ó, é difícil jogar jogos que eu trago em live barra vídeo em off, né, a não ser alguns muito específicos, né, às vezes com eu, sei lá, muito top, tá vendo? E aí, baldurza, às vezes eu entro, né, pra mexer em build, e esse aqui, cara, esse aqui, ontem, né, quando eu joguei lá aquele boss lá, o aspirador, que foi lá tentar montar build, cara, entrei depois pra dar uma farmadinha, pra comprar peça, e aí, rapaz, aí eu fiquei refazendo missão aqui até umas... Refiz aqui um monte aqui, ó, essas que estão com notas, ó, é, matei de novo o, o, mano, eu trouxe o balteus, véi, com uma build que eu tava testando lá, véi, mano, não deu nem graça, véi, foi lá, de primeira, fui lá, papum, matei, tá vendo? Muito bom, nem sei se eu faço um vídeo sobre isso, né, e, cara, aí essa aqui eu refiz um monte de vez, que é só destruir um, 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 um robozinho só, dá uns setenta e poucos mil, aí eu fiquei testando build, cara, fiquei testando build pra caramba, testando várias, várias combinações de armas, assim, ainda tem um monte pra testar, né, mas, cheguei aqui, ao, ao, tipo, Duas ou três que eu achei legal Cadê? Não sei se dá pra ver aqui, ó Aí mudei a cor do, tá o amarelão agora Ah, tá, essa build aqui é a que eu testei por último, essa aqui eu achei mó ruim Que era pra ver se eu chegar naquele de... que eu tava farmando dinheirinho Pra ver se eu chegar dando um monte de explosivo nele, mas não ficou bom, não Achei que eu tivesse, é um mate isso aqui, véi Uma que eu achei muito legal é com essa arma aqui, duas dessa, ou duas dessa Uma dessa e outra dessa aqui Duas gataling aqui fica muito legal também Cara, muito foda, véi, muito foda Uma que eu gostei muito foi com duas dessa aqui, véi Duas dessa aqui E no ombro aqui também Tudo, tudo no plasma, véi, tudo no plasma Porque essa aqui eu acho que é a build pra noob, véi É a build pra noob Porque é muito dano de choquinho, plasma em área Então é bom isso aqui, véi Ai, ai, ai Eu já aprendi a salvar já os bonequinhos, já Ontem tava falando com a galera aqui, ó Salvei alguns aqui, ó Aqui, ó, esse aqui é o bruto Ah, é, ó, com duas pistolinhas ali Dá pra salvar embaixo aqui, né Salvar embaixo Pronto Aí eu deixei ele amarelão, véi O... Então tu é noob? Ué Por isso eu fiz build pra noob Pra mim aqui, por isso que eu tô usando, véi Mas, enfim, né Muito legal, esse jogo aqui é da hora mesmo, véi Aí, tá Ok, aqui já fizemos E aí eu só não fiz a missão principal, né Fiquei repetindo aqui as missões que já tinha Aí eu comprei bastante peças Ah, tá, é Tem que falar aqui também Vocês tão vendo, o bicho virou um tanque, né Aí eu não sei Ainda tô na dúvida em questão de armadura Porque é uma que aumenta legal a defesa Life e tal E ainda tem um certo grau de mobilidade As armaduras eu ainda não testei legal Isso aí eu vou ter que juntar mais dinheirinho Porque aí eu tenho que comprar aqui outras peças e tal Principalmente pernas, né Mas é isso Então, vamos lá, gente Vamos continuar hoje Vamos testar isso aqui Que foi a Foram duas que eu gostei Três Três builds Muito que eu gostei A com a gata-ling lá também é legal pra caramba, véi Então, essa aqui é build de noob Eu não sei, né Lógico que Ah, quem tá aí, ó A dona do aspirador, safado Ah, gosta, né De reciprocidade Não sei, mas O que é que a gente trabalha para geral mesmo, né? O mercenário, né? Então vamos lá, vamos embora. Pô, que bom o Ghul. Ótima notícia, velho. O que é que eu tinha visto ali? Ai, bom dia, né? Então bora lá, gente. Elimine os coiotes, facção dos chapados. Vambora, vambora. Eu só não tô muito ligado na história do jogo aqui. Tipo assim, mercenário, a gente trabalha para geral. Aí tem essa mulher aí que fica com a gente, que é de Rubicon, né? Tem alguma coisa a ver com coral? Que é a... Olha, olha o tamanho do bicho agora, gente. Ah, se é o Bumblebee é verdade, né? Pior que lembra, né? Tá amarelo é o caso das coidinhas de tela lá. Só pega amarelo, tá ligado? Então, ó... Talvez esse aqui eu troque, gente, pro outro que... Vem mais de cima, tá ligado? Não tão reto. Talvez eu coloque um de cada. Esse aqui é bom, ó. É, daniária e tal. Só alegria, velho. É mais por causa disso, né? É, dá muito dano em área. Olha lá, olha lá, olha que tanto de choque roxo ali, ó. Tá vendo? Da hora, velho. O que foi? O que foi? O que foi? Não foi o que foi o Lami, né? O problema é meio... Tiver muito longe. Isso aqui é uma parada de... Desculpa por ter acabado com o Zé Droguinha. Ah, era feito a de vigia aqui. Ai, caralho. Tô passando do lugar ali. Deixa eu ir naqueles caras ali. A build, ela não tem... A mira não é muito boa de longa distância, né? Eu coloquei lá o chip que prioriza um pouco mais... Médio alcance, né? Que eu acho que é onde a gente vai ficar mais tempo, tá ligado? Por isso que eu nem arrisco muito de atirar de longe. Olha aí, a build pra noob! Como é que o Zé Droguinha morreu, velho? Aquela explosão lá. O que eu acreditava? Como é que eu acreditava. Como é que o Zé Droguinha morreu. Vai me ajudar como? Puta aí, velho! Nosso tanque amarelo, velho! Elétrico! Nossa, é tipo como se fosse o tanque da Tesla, né? Tanque elétrico. Será que já tem, velho, tanque elétrico? Pior que eu acho que eu tinha visto alguma coisa assim de tanque elétrico, velho. Mas era um leve. A mensagem de novo. Uma vez. Eu acho que você conseguiu testar o Meilam. Eu acho que você conseguiu ver o Meilam. Eu acho que você conseguiu usar um cargo-rancha para o Atlântico. Não é ruim para mim. Hum... Você é o mesmo. Quando você chegar, você tem que ser o meu irmão. Ainda vai dar ruim com ele. Devo estar esquecendo de alguma coisa, mas... É difícil às vezes prestar atenção no que está acontecendo, né? A gente está no meio da treta ali, velho. Então vamos lá, vamos partir para uma próxima missão. Ah, deixa eu ver aqui, ó. O refinamento de SO. Eu tirei aquele armadura termal, velho. Agora não tem mais que lá morrer já. Coloquei tudo aqui em dano energético, né? Falta mais um, né? Mas não tem mais arena para a gente fazer. Triste. Então, alcance o lançador de carga intercontinental. Encontrar nas profundezas externas a grade superior. Bom, vamos lá. Mas lógico, né? Que nem essa aqui vai ser 330 dedeneiros. Não sei, né? Não vai servir para tudo, né? Ah, e a legenda é minúscula também, né? Foda. Mas é... A legenda é minúscula, né? Não vai servir para tudo. Quer dizer que ela é velha, ó. Então partiu, gente? Uma coisa ainda que eu, como ainda está a me limitar, está mais focado em testar as armas, né? Mas uma coisa que depois você tem que prestar um pouco mais atenção vai ser em armadura mesmo, né? A questão de quando quiser mais mobilidade ou mais tanque. Tem uns prontos já, né? Por exemplo, ela não tem uma com a mobilidade. Vai ter que ver uma... fazer uma buildzinha? Rápida. É. Você sabe? A FUSA機構 está olhando para o avião do avião. O que é que você está fazendo? A FUSA機構 está olhando para o avião do avião. Você está olhando para o avião do avião. Mas... O resultado é o que você está fazendo. A gente está chegando. Vamos enviar a informação de marcar. A Cára disse o que... Nossa Eita, porra Mano Que que é isso? Uou, caraca, velho Foi mal, gente Caraca, velho, que que diabo é isso, velho Nossa, velho Caraca, mano, não consigo escapar Dessa bosta Nossa, eu tô preso aqui, velho Mano, pegou ainda, cara Meu Deus, como é difícil escapar dessa merda What the fuck Caraca, eu queria ver o cenário, velho Nossa, cenário mó gigantesco aqui Deu nem tempo, velho Aí, ó Que que eu tava falando agora, pouco de mobilidade Opa, conseguiu escapar Agora não É, é bom a gente não tá no chão, né Ai, cara, ele sobe Porra Nossa, velho Foram dois seguidos É, então o que eu tava falando lá, né De fazer um com mobilidade, gente Putz Porque esse aqui é pesado, né Cara Não sei se vai dar bom, né Caraca, velho Caraca, velho Tô desviando muito antes, velho Ih, rapaz Ih, rapaz Ai, ai É, bom Eu ia morrer de qualquer jeito, né Caraca, mano É, eu preciso de um mais ágil aqui, velho Bom, vamos tentando aí mais um pouquinho, mas É que eu não sei Eu não testei um mais leve aí Não sei se vai sustentar tudo que a gente colocou aqui, tá Porque precisa de bastante energia, né Opa Aí quando dá o pipipi, pipipi Espera um pouco, né Caraca, eu não peguei o time, mano Caraca, eu não peguei o time, mano Tudo bom, velho É, aqui Eu ia bom bem rápido Deixa eu ver se a gente é por baixo O problema é aqueles lasers, né Que travam na gente lá, eu acho Hum, tem toda uma parte aqui embaixo, né É, acho que a gente foi por aqui de boa O que é que tem um monte de bolinha ali, velho Olha lá É isso mesmo, gente Tem que comer por baixo aqui? Não Isso aqui não serve pra fazer isso, não Não tem uma parte de baixo, velho É, boa É, boa Olha o dano aí, cara Obrigado pelo zoom, velho Caraca, ó Hoje voltei aqui pro Amoradzinha testando o buildzinha Cara, que ontem Fiquei não sei quantas horas em off Testando um monte de arma, velho Mas aí justamente quando eu decido fazer um tankzão Tem um bagulho que eu preciso de mobilidade aqui, velho Triste É amarelão, que nem das corridas Não Nossa Esse aqui veio antes de novo, velho Deixa eu dar aqui eu vou pra onde, mano Nossa, o que tanto de bicho tem ali, velho Cara, troca com a garganta Ali até um pouco Tá certo Até um pouco de sessão E aí E aí, eu vou fazer o que você quer fazer. É bem-vindo. Eu vou fazer o que você quer fazer, Bishita. Eu vou fazer o que você quer que você tenha gostado. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso e eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou acessar no contene. E aí você está indo para ele. Espere, o que é o seu avião? Ah, esse avião... Eu não sei se você está gravando. 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 Eu não sei se você está gravando em um lugar tão rápido. Nossa, é. É. É, o impulso dessa build aqui é um pouco mais fraco, né? Ele é bem mais tanquezão, né? Mas aí, já tá fadado ao fracasso, né, velho? Aí, aí. O app da Twitch não tá funfando? Ué, tava usando agora há pouco. Ó como o bicho é pesado, velho. Depois eu vou... A gente vai fazer uma com mais mobilidade. Ai, 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 ai. O que é que o GEEKEN está em um lugar aqui? O que é que o GEEKEN está fazendo? É verdade que o GEEKEN está em um lugar comum. 1...10... Dijitar... O que é que o GEEKEN está criado em Ibis, mas... O que é que o GEEKEN está criado em pesquisa? Não é que o GEEKEN está em pesquisa. Não tem nada. Repetimento. Eu estou ouvindo também, Abe. Atenção de 50%. Ai, droga. Eu preciso gerenciar a melhor energia, velho. Caralho, o que ela vai fazer? Caralho, o que 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 isso? Mano, vai ter alguma coisa desgraçada aí. Ah, meu Deus. Vai! Nossa, agora... Falta pouco, velho. Mas eu não quero pipocar, velho. Não, não, por favor, não. Eu não pipoquei, cara. Eu não acredito. Caraca, velho. Opa. Nossa, achei que ia vir uma explosão gigantesca que ia me levar junto e eu tinha que estar afastado. Caralho, vamos lá pegar o loot. Ó. Tava usando coral. É verdade, né? Ela tava com uns ataques diferentes, né? Uns ataques vermelhos? É coral, então? Olha o gasto da munição. Gasta a munição aí, vou ter desconto no final lá, né, velho? Cara, nada a ver isso aí. Nada a ver isso aí. Caralho, velho. Tem, mano. Geralt tá jogando. Esse jogo aqui, na verdade, tá sendo um sucesso muito maior do que... Do que a galera esperava, velho. Tá o mundo todo jogando. É só você dar uma olhada aí na Twitch depois. Que horror. Que horror. Eu não tenho chance, mas eu vou te ter. Eu vou te ter. Ah, eu vou te ter. Eu vou te ter. Eu vou te ter. Cara, as proporções desse jogo são negromaníacas já, né, velho? Que que é isso, cara? Tá, porra. Caraca. Mano, isso aí tem freio, velho. Que absurdo. Parece o lançamento de míssil hipersônico, tá ligado? Cara, que viagem, velho. Mano, pra onde a gente tá indo, velho? Hum. Qual a lore desse jogo, então? Não, não sei. Assim, a princípio é mercenário, né? Tipo assim, a gente faz vários serviços no planeta e foi devastado. Então, tem esse coral aí, que é tipo uma fonte de energia muito pica, tá ligado? Aí vários grupos ficando querendo explorar. Mas aí tem essa parada aí, mais mística, eu acho, que ainda não revelou muito, né? Olha lá, custo de munição, ó. Eu gastando no final, pô. Custo de reparo, munição, poxa. Cheio de mó grana, velho. Ai, ai. Só pra completar, cara, na verdade, eu nem curto tanto bagulho de robô, assim. Por exemplo, nunca chegando, velho. As missões dão mais pra eles, que loucura. Ah, não sei. Opa! De Nino? Novas peças para compra! Aí eu gostei! Isso aqui! Uma arma cinética! Nossa, ela parece ser bem rápida! Falta de subzinha, de rajada... Uma shotgun... Eu queria testar duas shotguns, cara! Tipo assim, fazer alguma coisa um pouco mais mobilidade... E aí... Pra ficar perto... Vai estourar? O que vocês acham? Vou pegar duas dessas aqui, fica perto... Porque por ser cinético, ele pode... Cadê? Lá, impacto! Tem bastante impacto, quer dizer que ele tira a postura mais facilmente, né? Podia testar, né? Isso aqui! E essa arma ali? Ué, isso aqui é... Também é tipo um shot? Mas pingarda mesmo! Nossa, pequenininha! Só que ela tira vários projéteis, né? Hum... Isso aqui não sei não! Outra bazuquinha, parece... Fortinha! Esse aqui! É... Nossa! Amarelo! Nossa, tem dois tipos de disparos... Bombas de atordoamento? Essa é uma coisa criada pela rádio... Dispara projetos especiais... Pulveriza, estilhaço e metade... Eletrificados, cujos efeitos se acumulam... Para forçar uma descarga elétrica na máquina... Qual que seria o principal tipo de uso para isso? Será que dá... Porque ali não tem impacto, né? Ok, mas será que... Tira bastante a barra lá de... Postura, velho? Eita, outra das bolhas? Isso aqui pelo menos é mais... Preciso? Hum... É... Cor para corpo, será que é isso aqui? Caraca! Esse aqui é bastante atordoamento... Ah, deixa eu olhar a barrinha de cima ali... Hum... Acho que é isso mesmo, velho... Interessante... Cadê a arma? Deixa eu ver de novo aqui... Ah, nossa! É que esse bichinho é fraco, né? Vai subir na hora ali... Acho que é isso mesmo, velho... Tem nome o robô? Não... Por enquanto é... R2BR... Ó... Batalha... Ah... Abri o PVP, velho... Encontrar outros jogadores de partida online... De 1x1... Puts... É, então é isso, velho... Fred Rico... Caraca, agora abriu bastante aqui... Vamos enfrentar um... Vamos ver... Categoria D agora, gente... Vigarista nato... Vamos com a build que eu estou mesmo... E vamos ver, né? Agora... Se ele for bem ágil... Bom que é tipo... Em área... É... Acho que não é, não... Acho que o bicho é puro tanque, velho... C... R1... 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 Armadura explosiva lá, né? Impulso... Aí... Ai... Droga... Ele fez em mim também... Triste... Tô achando que... Eu vou trocar... Esses lanças... Sei lá o que... De plasma aí... Pelo aqueles verticais, velho... Mais fácil de... Quer dizer... É mais difícil dele desviar, né? Hihi... Já era... Build noob amarelo... Tá... Tá top, velho... Quer dizer... Mas não sei, né? Se isso aí... O bagulho da arena... Não costuma ser fácil... Teve... Do rank E lá... Teve um, né? Não... Esse aqui é... Não é PVP, não... Esse aqui é a arena... Que a gente enfrenta o... Maiá, né? Dos inimigos aí... Ou dos outros mercenários, né? Que tem no jogo... PVP eu nem me arrisco, velho... Só tem outro que parece ser tanquezão também, ó... Amante e atendente pessoal de Dolmian... Pede manter em distância seus companheiros... Olha aí, velho... Vambora... O PVP abriu agora, mas... Acho que eu tô de boa, viu? Tô de boa... O que eu quero... Atenção de Progresso no 21... No 21... Nº D... Caralho... Bicho cheio... Só explosivo, velho... O que eu quero... É A-C... Candle Ring... O nome é Ring Freddy... O que eu quero... Atenção... 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 O sistema principal... Atenção de Progresso... Atenção de Progresso no 21... Rapaz Acho que eu não posso ficar muito no chão, não Olha minha barra, como tá Nossa, acho que ele tava com aquela Nossa, velho O cara ativou o escudo, gente Quanto míssel, velho Ai Ufa, ufa, ufa Ai, carai Carai, mano Não Quase, quase, quase tudo comendo Me lasquei Chato Nossa, se pegar isso aí, acho que eu já vou pro saco, né Ó, na vida que eu tô ali Mano, falta muito pouco Aí Caraca Tenso, cara Acho que eu vou ter que mudar um pouquinho a build, cara Tô sentindo falta de energia, velho Gastando muito Beleza, conseguimos mais algumas, mais alguns chips Mais um, eu consigo colocar o máximo de energia lá, mas não sei se vale a pena por enquanto, né Na verdade, peça aqui Ah, tem propulsores novos Isso aqui tem mais empuxo Menos propulsão Caraca, isso aqui é pra ser, ah, desce pra Robô bem leve, né Pernão grosso desse aí, eu vou ficar pesado, não pode negócio desse Ó, eu tô pensando numa pernita assim, ó Acho que uma dessa aqui ia ser legal, né Porque eu tava vendo essas outras aqui, ó Tem pouca vida, esse aqui tem bastante Mas eu vou ficar pesadão Acho que eu vou comprar Eu acho que eu vou ter que trocar o braço Esse aqui vai diminuir um pouquinho o PA, né Vai deixar bem mais leve Vou levar esse aqui Vamos ver, gente Vamos modificando mais um pouquinho Vou testar essa arminha que tem um pouco mais de empuxo ali, vocês viram? Quer dizer, que vai dar um pulão top Sem gastar muita energia Ok Tá Vamos dar uma modificada aí Aqui, cara, cadê, ó Eu podia voltar a colocar essa armadura terminal aqui, cara Já, tipo, até aquele terceiro ali, eu nem sei se vale a pena a gente colocar por enquanto, gasta bastante chip Vou melhorar o kit, né Vou melhorar o kit, né Aqui, ó Aqui, ó Mina de Gilmar Ataque o campo de levantamento da Arquebus e pegue seus dados de observação da corporação Recompensa as estas com base no número de inimigos destruídos Então, vamos lá Outro 3 621, trabalho Então vamos testar a nova build e o bíblia e o que você pode de perna a gente viu lá no tutorial né ele tem tipo um pulo que não consome energia pode ser uma coisa boa né dá uma pulada bem grande já e olha como ele vai para o lado tipo a esquiva dele vai bem longe vamos ver né vamos ver um carrinho aqui para você ter uma noção do tamanho maquetezinha aqui velho chegou mano acho que o robô pode chamar pikachu velho amarelo que dá choque o 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 pode ser o sujeira amarela não porque é sujo lá no GTA porque eu não sou isso aí é o sujeira rosa ele vive sujinha lá mas vai dar mais da galera ficar achando que é sujeira no 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 GTA né olha lá ele com escudo gente kkkk toma já que escudo né se a gente dá dano em área ali ó ele se lasca não sei que seja um escudão muito grande mano o cara manda helicóptero em cima do robô tá aí olha lá olha lá dá até dó hum ou será que eu faço uma homenagem então ao sujeira rosa já que eu tinha deixado o conjunto de armas verde e amarelo hahaha fazia lá que nem aquela skin top da Tania do Mortal Kombat 1 lá velho dados de observação extraídos de drone de pesquisa contém registro de uma tentativa de pesquisa em vídeo do oceano perto do campo de gelo central nossos dados em vídeo da região do oceano tem uma lacuna perceptível o mais estranho é que não importa quantos drones viamos os estados são iguais o que está acontecendo algum tipo de interferência caraca mano trabalhando ué que mais está vindo alguma coisa grande velho está vindo um helicóptero eita preola trouxeram o ar condicionado deles velho nossa mas vários e um bem grande ai bem violento eita preola de 50% o pikabot vai lidar com ele muito fácil claro é isso com sujeira amarela né sei lá ai tem esse pulinho Também né, diferenciado aí. Atualização, gente. Vambora. Cara, tô... O que que ele vai achar nisso aqui, velho? Meu Deus! Quanto pipi, velho! Nossa, um monte de hélice aqui, ó. Será que dá pra me vingar agora? Dá, né? Se eu conseguir acertar, né? Porcaria aí no GTA que me atrapalha um monte, velho. Acho que essa aqui não dá não. É uma das menorzinhas mesmo, essa desgraça. Malditas. Só não destruir tudo porque senão eu vou... Vai descontar do meu salário aqui. Vai recarregar a energia aqui, né, gente? Vixi! 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 E aí Eu tô com milha ainda tá KKK E aí 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 Caraca Que porra é essa velho Meu Deus do céu Dá pra atacar isso Minha Nossa cara Tô bonito Caralho Aquilo ali é um porta robô gigante Rápido Mas aqui Tem alguma coisa mirando em mim mano Muito chato lá em cima Caralho que agonia Mano olha isso cara Será que vou ter que ir lá mas tá muito longe Não Tô ferrado Cara Vou ter que ir lá velho Não é possível Mas tô sem energia velho Esse bicho não vai deixar recuperar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rapaz tudo igual os cara aqui Com tudo forte Acho que Acho que me lasquei gente Cadê né Eram dois que tinham aqui em cima velho Meu Deus do céu velho Deixa eu sair daqui velho que tá foda Caraca velho Me lasquei gente Mano tinha que mandar um reforço aí velho Qual que é o mais fraquinho ali velho Acho que tem um que é mais fraco né não Ou os três tudo igual Acho que é tudo igual né Acho que é o que tava batendo antes Por isso que destruiu Entre muitas aspas Rápido Caraca velho Tô por um fio Caraca mano Fudeu Fudeu Nossa Muito pipi aí Na orelha Me dá um Volta dessa parte Já com eles aqui em cima Né Posso tomar dano aqui velho Quanto mais mais eu vou ir para aquela parte melhor E aí Eu posso tomar dano aqui velho Por que... O que é o que é o que é que... Cara, isso é muito animal. É só uma caralhada, na verdade. É o avião do MP3. O SGMT está em direção. A gente está em direção. Releve-se. Preciso de arrepender. Releve-se. Mais 50. Apenas 30%. Apenas 30%. Apenas 30%. Apenas 30%. Meu Deus. Acho que já sei, mano. Vou fazer. Mano do céu, velho. Uau. Fudeu. Será que eu boto? Eu não sei se isso aqui a gente consegue por causa do peso. Vai precisar de uma parada um pouco mais rápida, velho. Será que vai dar bom, gente? É pior que tá tudo pra energia... É tipo... Dano de energia, né? Vamos ver. Pior que 12... É, eu tenho a primeira 12 lá, tá ligado? Ah, vamos ver. Foda que... É, os pontos estão todos pra dano de energia, né? Eu tenho a primeira 12 lá, né? Foda. Mas... Foda o segundo. Éąża. É só você então, o nome do Jיר. Nome. O espetáculo será armatilhante do vício, ou seja? Não é o S.G. ter o seu destino, é favorito de estar instalado, 621. Caralho, eu vou perder a postura. Comeu o bicho, velho Na moral Tem um bagulho de pulso ali Cara, onde que tá esse maldito? Tá caindo buraco aqui, morto Ah! Meu Deus, é ele Vou ter que enfrentar essa porra Nossa, ele é o bicho Ele virou um bicho Ok, vai ser inesperado Nossa, tá tudo caigando, tudo fodido, tudo lascado Agora a arminha que eu tava antes seria boa aqui, hein Nossa, que que foi isso? Explosão, meu Deus Caralho, tô muito fodido Puta, aquele AC ali é foda, mano Nossa, a arma que eu tava antes seria muito bom nessa situação, velho Pô, mas aí contra aquele outro, nossa Fodeu Acho que vou pegar o lançador vertical, mano Que tem mais tiro Ah, cara, como? Vem o bagulho da postura, minha postura no caso, né? Isso é só, eu vou pegar a espada Que coisa é esse som? A... aí, ó Vou pegar rapidinho, pra você explosão aí Estou atento Ei, eu até estou chegando Essa imagem gigante das cidades A espada das é a espada da espada? A espada da espada Não é o S.G. com o seu poder. Você tem que ter um ataque que está colocando? O S.G. com o N.G. 621. O inimigo está usando o N.G. com o N.G. O S.G. com o N.G. com o N.G. O S.G. 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 com o N.G. Sim. Não, não, não. Não, não. É, estou totalmente sem vida já. É, estou totalmente sem vida já. Não, não. O que, o senador, está a fazer. O que, o que? Esse é o seu objetivo. O que, o senador, está a fazer. Seus alunos! Os adversos, o adversos, o adversos, o adversos. Não sei se era só aquilo de alvo e ele explode e eu me fudir depois. Acho que foi isso mesmo. Foi uma explosão gigantesca. Eu não ia atirar uma explosão daquela. Mano, fiquei 424 de vida. Meu Deus do céu. Foi por muito pouco, cara. Foi por muito pouco, cara. Eu pensei, ele não ia atacar um explosivo tão grande daquele em mim, né? Caralho, velho. Nossa, parece ser muito maior, velho. Nossa, mano. Não, acho que amanhã... Meu Deus, uma frota estelar. O que é o PSA, mano? Tipo, governa e pique, ou... Mano, olha o tanto. Será que cada um desses tá cargando aqui um monte de robô forte lá, velho? Custo de munição também, né? Cara, acho que essas gatolinhas aqui, elas são muito custosas. Caralho, velho. Aquela frota, velho. Gigantesca. É, ele me abandonou contra o Juggernaut, né? Ó. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. o cara eu não tenho se juntar com o especial então Cara Um deu maior trabalho, velho Na moral Um deu maior trabalho, velho Cara, que exagero Aquilo, velho Só que tô sem grana Essas missões não dão dinheiro, né, cara Tipo, o jogo Ele meio que obriga mesmo a você repetir missão Se você quiser montar os trecos, né Ah, eu acho que peguei escudo novo Nem vi Será que tem alguma build legal Mas sei lá, escudo, né Esse jogo aqui é muito rápido Ele é muito... Tem que ir pra cima mesmo Eu acho que... sei lá, velho Nossa, aqui parece o... Caralho, mano Eu tenho o bagulho ali atrás e no... Como que é do... Do jogo do Star Wars lá, pô Ah, tem o Hallie também, não, mas ali o... Caralho, o robôzinho do jogo de Star Wars, Fallen Wilder, velho Nossa Nossa, tá na ponta da língua, velho Ah, pelo amor de Deus Tá uma agonia quando lembra assim Ó, tem um... Será que é tanquizão? Tanquizão Nossa, tem... Cara, depois eu vou ter que ver umas PD1 e esbrigar, gente Duas Shotgun, cara Mas aí eu tenho que mudar a parte de dano, né A gente tá lá, velho Porque tá tudo pra energia, né Mas vou colocar... Eu gostei bastante desse Aqui... Naquela situação A gente tava meio difícil de acertar aquele desgraçado, viu Pô, esse aqui era pra ser no... Arma de... Pra noob, pô Pra acertar, mas quando o bicho é muito ágil Parece que não tem um chip, não Ah, uma coisa que eu não entendi Deixa eu ver se eu entendo aqui Acho que eu tinha visto alguma coisa Então... É tipo... Ele produz energia, mas como? Não era só da bateria, não? Do gerador? Quer dizer ali, ó Que tipo, cai, né Dá déficit de energia com os outros ali Que eles não produzem energia Mas não tinha só o gerador, não Ó, esse aqui que eu tenho que dar uma olhada depois ali, velho Atitude Que... Ficar ligeirinho isso aí, mano Pior que isso aqui tem, né Muita estabilidade e atitude, mas Mesmo assim, cara Opa Valeu, Júnior Tamo junto, cara Como que você tá, velho? Obrigado, pela resolvida Tá, belezinha Ah, sabe o que eu baixei, gente? Depois eu tenho que ver Tem, né Inúmeros, inúmeros Designs que você pega Só o código Mas... Tem um negócio legal Que eu peguei aqui Cadê seu bolo? Foi outro dia, na verdade Cadê? Aqui, ó Dá pra você baixar, né A galera faz As paradinhas E aí dá pra você baixar, né Os adesivos da galera Aí depois Tem o design também As cores Tudo mais Que nem a galera Já fez Um monte de mecha Do Gundam O Paxman Que eu tinha falado aí Também Né? Vários, cara Vários Aí você baixa o ID, né Nossa, agora abriu Um monte de missão Aqui, ó Pô, mas podia dar Mais dinheiro, né Cara Poxa Elimine o V V7 Swimburn Burn Dos Vespers Mas 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 Vamos aqui Ataquei a base De reabastecimento Mas vamos fazer isso Daqui a pouco Cara Olha essa missão, velho Ataquei a base Destrui a infraestrutura Acabamos indo Pro capítulo 13 3? Eu nem vi Foi essa parte aí Do Do PCA Que será que inaugurou O novo capítulo, né Provavelmente Ataquei a base De reabastecimento Tomada pela Planetary A PCA Destrui a zina de energia deles Cara Mexa com esses caras aí, pô Tá maluco Bom Vamos lá, né Tchau Tchau E aí 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 Opa Valeu João Gomes Obrigado aí pelo Resolver Tamo junto Tamo junto E aí Auro Bom dia velho Nossa Eu ia mostrar um guindaste aqui comparar tamanho mas aparentemente eu esbarrei nele E aí E aí E aí E aí Estou começando a achar que é um problema essa arma aqui para acertar mesmo viu O bicho é mais ágil E aí 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 André E aí E aí Não trava, mirando aquilo ali? Ele fala alguma coisa e... sei lá. Ah não, trava sim. Caramba. Caramba, minha vida, velho. Vou falhar. Vou morrer. Mais uma galerinha ali. Mais uma galerinha. Mais uma galerinha ali. Eu me potei bem precisamente o dia. né, mano? Esses bichinhos aí, velho. Tá louco. Capítulo 3 aqui deu uma elevada no nível dos caras aqui. Bem grande, viu? 410 de vida. Sabe, pelo menos pegar um checkpointzinho. Ou suprimento. Bem, energia. Vida. Bem. Nossa, recupera tudo. Boa. Nossa, excelente. Aquela ali é a usina? Código 5. Tec A.C. O que é isso? Código 7.8. Código 7.8. Código 7.8. O que é isso? 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 Bem tenso de acertar Tô pensando em trocar pras pistolinhas de energia lá São mais rápidas Dá menos dano, não dá em área, mas Sei, né O ap, cerca de 50% Muita Apenas Apenas Segura É, foquei um pouquinho a energia lá no chip, coloquei tudo pra dano de energia. Aí sim, os missiles são bem legais, porque é bom, né? Pega em área, né? Aí sempre meio que vai tá acertando, e aquela barra lá de postura dele vai... dificilmente vai conseguir voltar ela, né? Completamente. Mas tô pensando em trocar as armas principais aqui pra essas aqui. Vou testar. Ah, pode botar as pernas, tá aí, ó. Mas a perna eu acabei de colocar, porque liberou lá, tô testando. O bracinho tinha colocado por causa de peso, mas ela também tem bastante especialização em armas de fogo, então, vai lá, pode ser uma boa. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Ou só pra ver na hora de trocar lá, cadê? Basicamente isso aí. A pernita é essa aqui, ó. De articulação reversa, né, que dá aquele pulão lá, quando você esquiva ele já dá um impulso, assim, bem grande. Até pra pular é bom, porque não gasta energia e tudo mais. Eu não sei, tô testando, né? Acabou de liberar ela. Deixa eu ver, eu vou fazer uma outra arena aqui, ó. Mas nessa mesma build que eu fiz aqui, testei lá com as gata-lin lá, sem colocar, né, aumentar o dano delas, e foi bom também, foi bom. Fusei lá os caras. Vamos ver, ó, com a arminha mais ágil. Quero testar com 12 também, velho. Acho que esse aqui vai puxar a barrinha dele rápido, hein. Nossa, o jeito que ele cai a arminha é muito louco, velho. Caralho, velho. Comeu a vida do bicho. Olha o barulho, velho. Caralho, faz um inferno essa arma aqui, né. Tinha testado ela em outra build lá, achei bem legal. Foi bem rápido pra destruir um... Que eu tava testando lá. É, mas fui meio negligente na defesa agora. Caralho, velho. Essa aqui é legal, velho. Essa aqui é legal, porque é muito mais rápido, né. Fica difícil dele escapar, velho. Ainda tem o tiro carregado, né. Top. Gente, baldo é 20 horas, só pra se orientar no mapa, tô muito perdido. Ah, normal, velho. Normal. Quanto tempo que, ô, Nathan? Então, aqui agora eu tenho ponto pra... Ah, tá. Tempo de batalha ali. Foi rápido, foi rápido. Nem vi. Foi 48 segundos, cara. Aí é bom, né. Ó. Aqui, cara. Eu não sei se eu coloco kit de reparo. Ou, tipo... Colocar arma energética no... Aumentar mais 3% por 7 pontos. Não sei se vale a pena agora, agora. Quando tiver sobrando assim, talvez. Deixa eu ver aqui, kit de reparo. Ó, mais um pontinho a gente consegue colocar mais um aqui, ó. Recuperar mais energia, velho. Às vezes faz falta. Cadê esse aqui, ó? Tá com cara de ser muito ágil, velho. Juroko Monsen. Mercenário independente. Errante que busca e fujo. Com a frente da libertação de Rubicon. Bem versado no teatro clássico antigo. Ele se interessa principalmente por ninjas e kabuki. Relíquias do passado que aprendeu com a cultura imigrante japonesa. Que agora influencia fortemente seu estilo excêntrico. Ixi, Maria. Samuraka, ó. Um dia, quando eu estava à beira da inanição. Roku Monsen. Foi resgatado por Zui. Ele ofereceu comida e abrigo. Desde então, ele tem sido inimigo declarado daqueles que fariam mal a ela e seus companheiros. O Shinobi. O Ninja, né? Estou vendo que vai ser uma desgraça acertar esse capeta aí. Mas... Vamos ver. Está com umas pistolinhas rápidas. O lançador vertical, que é bom para acertar também. Nossa, ele tem arma de mão no ombro. Ele faz aquela troca, ó. O final é... Achei que teria aquelas pernas reversas de grilo lá, tá ligado? É, o negócio dele é chegar perto, né? Então. Ah, tem escudinho. Que safado. E aí? Não. 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 Eu não sei. Completamos o D É bom principalmente para esses mais ágeis Mais ágeis Que chato pra caramba de acertar esses capítulos Com aquela maior zona Acho que aquela maior pode ser bom Quando tem vários dos inimigos menorzinhos Agrupados Aqui já vão liberar agora A gente vai ter que avançar mais Vou colocar aqui Que a gente repara por enquanto Esse aqui mitigar danos Aumenta a prisão de controle de postura Que a gente não vai Tomar tanto dano de postura Não sei Tem que ver né Tá sentindo falta do melee ou nem tô Às vezes eu tô Às vezes eu parto pra cima ali E não tem, tá ligado Mas eu não sei se é muito útil Deixa o mesmo Aqui, tá ligado Cadê os bracitos Isso aqui ó Tem especialização em armas de fogo Isso aqui que eu queria ver lá Bem alto Uma perninha Ah, que esse aqui ele é Nossa, pior que essa perna é mais leve que aquela outra Ai 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 Esse aqui tem muito mais estabilidade de atitude Aqui eu vou perder aquele Aquele pulinho que a gente tem enquanto esquiva Acho que eu vou voltar pra esse aqui por enquanto O braço, cara Acho que é aquele braço tanquezão lá Não sei se eu gostei não Vamos ver uns novos aqui que a gente pegou Nossa, especialização em armas de fogo ali Terrível né Ah, entendi Cara Esse aqui ó Especialização em corpo a corpo Vou montar uma buildzinha de corpo a corpo Seria com esse aqui pelo jeito Tem algum outro Ah, esse aqui também Ah, mas esse aqui é muito mais forte Antalus Só que esse aqui tem outros pontos ali interessantes né Tô salvando, Nathan Inclusive Acho que vou salvar esse aqui que eu fiz Vou pegar alguma coisa com um pouco mais de defesa Mas Essa aqui eu senti firmeza Perdão de trocadilho Mas Dá uma aumentadinha um pouco em algumas coisitas Mas a gente perde ali na arma de fogo né Cadê ó Uns que eu salvei Ah, até esse aqui foi um dos primeiros que eu tava testando Aqui ó Quando tá com um pouquinho de verde e amarela Coisas horrorosas Eu não sei porque que eu dividi em usuários Dá pra salvar aí embaixo né Aí teve um que tava misturando um pouquinho de cinético Pra tentar derrubar um pouquinho mais rápido A postura, tá ligado Com essa de energia aqui Ah, esse aqui é o derrete lá Ah, eu não sei né Aí tinha o bruto Que tava com esses aqui ó Um bicho pesado Esse aqui tá É o que nem o outro Só que mais pesado também Vou Vou colocar aqui mano Do Dual Pistola Ó Acho que eu vou ter que trocar esse braço aí mano Não sei não Ah, descobri Aqui em dados do AC Ah, inclusive Dá pra gente baixar A pré-definição dos caras que a gente enfrenta né Ah, por exemplo Esse cara aqui ó Da arena né Tem essa arma esquisita Que eu não vi até agora Tem uns que não tem as armas né Que Eles tem Deixa eu sair da frente né Eu gostei da cor desse aqui véi Ó, esse aqui ó Essa cor aqui eu achei linda né Esse aqui foi o da arena Foi o que mais deu trabalho véi De todos Ficar com essas arminhas desgraçadas aqui Ágil pra caramba Ah Tem um preço ali ó Um milhão pra montar Esse aqui A gente não tem nada né Das peças que ele tem Aí tem esse aqui também ó Legal É o único que tem preço ali né Esse aqui é brabo também Olha que bonito esse azul cara Vamos lá ó Tem um Oroku Moussen aí Que eu não achei muito legal Tem arma que tu pode achar Pelos mapas também Mentira É sério isso? Nossa Essa aí eu não sabia não Porra É sacanagem Caraca Pior que ontem até perguntaram Ah De exploração Ah Não tem nada pra explorar Não tem nada no mapa Eu já tinha que estar errado Cadê se elimine o vídeo Dos Vespers O cara traiu Galera lá Porra Então tem que achar arma por aí A gente não tem nada pra ver A gente não tem nada pra ver Não pode ser visto? O que? Fala que eu nunca sei quando o Sinks está sendo sarcástico. Pior que eu não estou, não. Porque, cara, eu achei o mapa tão pobrinho ali, nunca imaginei que ia ter arma pelo mapa ali, velho. Parece que não tem nada, até. A única coisa que eu achei, assim, diferente, mas a que está na nossa cara, é o... Superbate, só. A Moonlight? Ah, esse jogo tem a Moonlight também? Nem fudendo. Fala que eu nem tinha pensado nisso. Os caras são foda. Ah, não, a ideia não era não ser visto. Caralho, velho. Partiu revisitar os mapas? Ah, pô, mas eu sabia que foi vários mapas até. Pô, mas como assim não ser visto, velho? Você está maluco? E como que os caras não vão ver, pô? Os caras não tem radar, não tem nada aqui? Não tenho nada de stealth, né? Mano, essa missão não faz sentido nenhum, cara. Como se os caras precisassem... Tipo, ver fisicamente o bagulho, não tem nenhum radar. Uma parada amarelona dessa pesada aqui, não tem nada de stealth, tá ali, ó? Não faz sentido isso. Os caras não têm um radar, nada. Ah, esse negócio aí dos mapas eu vou ter que procurar vítima, mano. Não vou ficar caçando, não. Esses mapas feios aqui. Não tem nada de se fazer. 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 Ah. Reg, vai lá. O que é que a gente tinha virado? Tem maior voz folgada Era pra conversar Então, né? Eu que tô traindo, então? Eu não sei, velho É que eu sou mercenário, né? Então foda-se, mas... Bom, vamos lá cumprir com o nosso acordo, né? Estamos pagando Acho que é culpa do nosso treinador, ele vai fazer a gente se lascar ainda, velho Ele deve estar trabalhando pra PCA lá, ó Não era hora de a gente ficar tudo junto contra a PCA, velho? Caralho, meu, o bicho toma dano em mim, né? Vai resistindo Se eu parar, você vai parar? Ah, eu sou mercenário, pô Tem que ir pra quem paga mais Cara, acho que eu posso ter feito uma merda Porque quem contratou a gente pra matar ele vai ficar bem pistola, né? Mas aí os Vespers lá que tem o Ferrugem, que é nosso parça E de novo esse papo de alguma coisa se aproximando Nunca tem paz aí Ai, ai, ai Olha quem apareceu É, já mandaram gente atrás da gente aí, ó Caralho Porra Cara, não gostaram mesmo não, gente Não, não, não Não, não Eu derrotei ele na arena já Mas aqui, acho que ele tá mais sanguínozói, né? Que meio que a gente traiu a frente de libertação Eu acho que ele tá mais sanguínozói, né? Cara, acho que eu não devia ter aceito... Não Ai Cura Ah, ativou o escudinho de novo, que pilantra Ah, ativou o escudinho de novo, que pilantra Posso deixar ele chegar muito perto, né? Ó, dá 12 Rapaz, é... Teste de arena é teste de arena, né? Rapaz, é... Teste de arena é teste de arena, né? Pra valer, é outro esquema Carai, que diabo é isso que ele joga ali, véi? Parece uma bomba de fragmentação muito top Calma cara, nossa... Porra, você sabe que eu sou mercenário, porra Ih, rapaz Acho que eu posso ter escolhido muito errado, gente Hum, 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 hum Odeu Os caras ficaram uma pistolinha, véi Ó, mas ganhou uma arma nova, por ter feito isso Bazuca Detonadora Aqui é Javelin Alfa Bad Engine Ó, ou não, né? Tá vendo tudo, mas já tem lista de baús em vídeo É pior que... Eu vou dar uma olhada Hã lá Os caras vão ficar parça da gente, né? Olha lá, os caras vão ficar a parça da gente, não? Bem, ó Ya, a Polícia Hum Até à última canal Messia Dos caras A 있다 Caras Cuidado Já Os caras Vocês não precisar лю Mina Ah Nao, a atualidade do Swinburne O que aconteceu? 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 Tá, mas... É, agora tô parça dos vespas aí Mas a libertação lá Tá pistola Com a gente Um monte de armas pra gente testar, né? Ué Ah, não tá pra comprar Porque eu ganhei, né? Ah, bazook especial criada pela Alma A gente cria uma cadeia De explosões em contato Que sobrepõe danos por impacto Comparação com armas explosivas padrão Essa arma tem um dano de impacto direto Bem alto Tá brilha, velho Ai, ai, ai Ofa Bom, por enquanto Tô gostando dessa build Build aqui Partiu Partiu mais uma missãozinha Então, gente Destrua o dispositivo Tô, gente Destrua o dispositivo obsoleto Nas profundezas do túnel subterrâneo Então, né? Vamos ver essa parada aí Tô 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 O Tô 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 E aí Oh, pelo menos agora é contra o PSA, né? É, então, pô, ai, ai, acho que ninguém da galera que contrata a gente gosta mesmo, né? Esses bala aí tem bala na agulha mesmo, os caras são grandes. Pô, eu até ia perguntar de onde que veio essa parada aí de verde, mas vou deixar quieto, né? Ah, agora essa sala de bagulho de mapa, agora eu tô encolcado, velho. Será que já deixamos passar aqui, ó, alguma coisa? Ó. Pior que esse jogo tem isso, né? Pega que já era, né? Ele não ignora, não. Essa arma pra essa parte aqui, eu podia ter pensado, né? Tava vindo uma caverna. Pegar algumas paradas mais diretas, né? Ó, aqui pega, né? Então, pegou tudo lá em cima. Nossa, vai muito alto, né, velho? É, essas armas aqui, acho que vai ser meio inútil. Tem vários jogos, só ignoram, né? Vai pro teto e depois desce. Esse não. Ué, tanque agora é robô? Ué, tanque agora é robô? Aqui tem a altura, gente. Dá esse barulho aqui, né? Isso é o objetivo de destruir. Dá para atravessar e sair para dentro dele, né? Ah, eu estou sentindo alguma coisa na atmosfera vindo, ó. Ih, caralho, e caralho. Eita, porra! Ih, rapaz. O que está acontecendo? Estou perguntando um pouco. Câmera, me ajuda. Eu não sei para onde eu estou indo. Nossa, né? Não dá, não para. Já era, é. Caraca, velho. Acho que não ia acabar não esse bagulho aí. Acho que vai dar uma explosão grande, gente. Já era. Eu não posso colocar o bagulho de mira automática que puxa para cima do... Os caras eu não consigo ir embora, velho. Eita! Eita! Não, 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 não. Não, 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 não Meu Deus, me ajuda, jogo. Ai. Meu olho. Caralho, bangara aqui, velho. Como se você quiser, você vai me encher. Como se você quiser, eu vou me encher, meu trabalho, e eu vou te desligar. Se você quiser, eu vou te desligar. 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 Tem um dinheiro. E aí, Piro? E aí, Piro, quando você vai jogar um baldurso com a gente, hein? Ficar de madrugada aí, ó. É que eu acho que hoje o The Last nem apareceu, né? Apareceu. É louquinho ele, pô. Ó. Ainda vai dar Madx, treinador, né? E aí, Piro? É isso aí. Tá, e as missões? Esse aqui tá com... Um símbolo diferente ali Ah, decisão Ah, parece Tem decisão, véi Caraca, véi Elimine o esquadrão de execução especial Destrua o Kata... Sei lá o que A nave das frotas especiais Nossa, enfrentar de novo aquela nave lá? Hum, essa missão vai ser da hora, hein O que tem de novo aqui? Tipo, tem uns aqui que recarga mais lento Mas esse aqui tem uma capacidade muito grande, né Não tem nenhum que... Pô, a nossa bateria não é boa, na verdade, né Porque ela, tipo... Ela tem uma boa carga e recarrega ok, né O chip aqui Ué Nossa, tão caro, mas nem parece tão bom assim Esse aqui é bom pra curto alcance, né Sim Tem peça de robô também que tem que achar por aí, véi Poxa, mano Tem que dar uma zoiada depois então, né Mas vamos ver aqui o que tem de novo na arena Ó, o... O... Pater, né Sula Esse aqui... Ah, esse aqui a gente enfrentou ele antes do Balteus lá, né Tagarela e o Poço Central Vamos enfrentar um aqui, ó G4 volta Vai ser um pouquinho mais lento, né Se a gente trocasse essas pistolas aqui Por essa Eu vou testar o negócio com a... Parada de... Ah, esse aqui, ó É, a bateria tá começando a cobrar agora, ó Testar a parada de 12, véi Não sabe nada, Sterner Você nem cola aqui, ó Seu pilantra Fala, né Faz as piores escolhas Ela tá perdida aí Porque o pastor não está em live Cabeça de canhão Mas cadê a canhão na cabeça? Aliás, cadê o pastor, mano? Ele falou alguma coisa? Apareceu aí? Achei que ia finalizar hoje com um Baldurzinho Main System, sentou-mode Achei que ia finalizar hoje com um Baldurzinho Ah, ele quer me atropelar, véi Mano, o tanque voando desse jeito é muito bizarro, né Com isso Nossa, eu me enchei Rapaz Fiquei ali pra tancar e tomei, né Vamos aproveitar, véi Que ele tá meio atordoado Sai de perto de mim Nossa, tanto de raio ali, véi O pastor tá em live O que é 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 Pior que pra mim na lista aqui Ah, pior que tá mesmo Nossa Ai, ai, ai Rapaz, tô cego Tô cego Bom Nossa, pior que eu tô com um dinheirinho agora legal, né, véi Pra comprar mais umas armas aí pra gente testar, véi Será que fazer o que, véi? Ah, tá, o bagulho de atordoamento lá, né Pô, agora eu fiquei com o cara com esse bagulho aí de achar arma Já tem alguma arma legal que eu tinha que ter achado já, gente? Nem sei as armas que tem No jogo Que eu não tenho ainda Tem muita coisa aqui, né, véi Tá louco Só escudo mesmo que Eu, sei lá Não vejo futuro mesmo Só que eu nem vi essa cabecita aqui, né Aumenta legal o PA, né Aumenta o peso também Vai diminuir a estabilidade de atitude, véi Ah, isso aqui dá uma melhorada no peso E a geração de carga ali Aumenta e recuperação do sistema Diminui quase nada ali No PA e estabilidade de atitude Será que vale a pena? De cabecita aqui, não sei Tem que dar uma bela diminuída no limite do A carga, né Isso aqui chega a ser interessante um pouco Mais pesado pra caralho Ó, o Pater é o que tava falando com a gente Líder do oitavo esquadrão Dos Vespers Esquadrão de humanos aprimorados Do grupo Arquebus Contudo da geração 10 A mais moderna atualmente Mais prática Forma de cirurgia De aprimoramento O Pater representa A combinação dos esforços Pra preservar a humanidade Dos pacientes Pela tecnologia De substituição de coral Mesmo brusco E insensível Às vezes mostrando Total falta de emoção Genuína Aparentemente Esses traços não vieram Da cirurgia de aprimoramento E são na verdade Sintomas de uma mente Já perturbada É o lado que a gente escolheu, né Ai, ai, ai Vamos enfrentar ele Pra ver Ai, não sei não Ele tá com cara De ser mais ágil Ó Já que aqui Não tem como a gente Trocar O bagulho Pronto, não? Esse foi o que eu deixei fugir? É, o que tava falando com a gente Que é o comandante Meio comandante, não Não, não era o do sétimo lá? Não sei Esse é o que eu deixei vazar, velho Achou a 12? Ah, tem um Tem uns 12 ali Ó a arma que ele tem ali, velho Diferenciada Ah, essa cabecinha dele é esquisita Caralho, esse aí é diferente Mas eu acho que esse aí é bem ágil, né, velho Ai, eu dei esse cara que usa essas porcaria, ó Vive saindo da nossa câmera, ó É tudo doido, velho É tudo doido, velho Ui, droga Eu creio que eu tomei esse ataque aí, feroz AP, noco de 30% Mói, diabo Agora ele morre, né? Vamos ver Mano, como que ele ativou um escudinho sem vida ali, velho? Olha aí, olha o roubo, mano Ah, acho que ele usa aquele bagulho termal, né? Ele fica com o escudo temporário, né? Nossa, ele tava com aquela armadura termal, né? Vagabundo Achei que ele tinha ativado o escudo, cara Da hora Eita, esse jogo aqui tem muita coisinha de Sekiro, né? Inclusive esse aí de Voltar da Mora Cara, tem os mais seis pontinhos Pode colocar aqui Cadê o de... Que te reparo, falta um pontinho Mas não sei, né? A gente tem... Ele vai recuperar 1500 ou mais 1500 do que já tinha, né? Eu posso colocar isso aqui Pra diminuir o dano E depois Juntar pra pegar aquele lá, né? Bom que, tipo, não é caro, né? Resetar isso aqui, velho Mas tem esses outros tipos de armadura aqui Mas, sei lá Vou ficar com a... Chute aqui É lá, né? Ah, muito estranho isso aqui, né? Não sei qual situação A gente precisaria largar as armas Pra... Sei lá Ficar mais leve É, mas ok, né? Acho que deu... De armor-edzinho hoje Vai pôr em volta Que, tipo, eu acho Que eu não quero deixar na mesma parte aqui, velho Mas vai ter uma missão aqui Cadê, mano? Sempre lá embaixo Missão aqui Que eu acho que A gente vai enfrentar Aquela nave de novo Mas eu acho Que vai ser uma mais pica Ó, destrua a nave inimiga É isso aí, cara Esse jogo tá muito top, velho Nossa